O Verde e Amarelo Porto Paranaguá tive uma namorada No porto do Rio Grande fiz umas precepadas Lá no porto de Santos era só na balada Era só nas bailantas com a camionerada Mas não me convenceu e isso não adiantou nada O meu porto seguro é com a briguenta lá em casa Sou verde e amarelo, sou desse país Eu sou caminhoneiro e sou muito feliz Sou verde e amarelo, sou desse país Transportando o progresso do Iapó que eu chuí Eu até carreguei no meu carro a pesada Loiras e morenas lá na beira da estrada Este Brasil gigante tem algumas volteadas Era só nas bailantas com a camionerada Mas não me convenceu e isso não adiantou nada O meu porto seguro é com a briguenta lá em casa Sou verde e amarelo, sou desse país Eu sou caminhoneiro e sou muito feliz Sou verde e amarelo, sou desse país Transportando o progresso do Iapó que eu chuí Eu até carreguei no meu carro a pesada Loiras e morenas lá na beira da estrada Este Brasil gigante tem algumas volteadas Era só nas bailantas com a camionerada Mas não me convenceu e isso não adiantou nada O meu porto seguro é com a briguenta lá em casa Sou verde e amarelo, sou desse país Eu sou caminhoneiro e sou muito feliz Sou verde e amarelo, sou desse país Transportando o progresso do Iapó que eu chuí Sou verde e amarelo, sou desse país Obrigado.